Sinta no meu colo, eu vou te fazer suar Fumaça do rastro, que vai te hipnotizar Então enxapa e relaxa, meu som não é de gol, mas que dá asa Aquecendo meu pulmão, a fuma não sasa A minha novinha tem uma lápada de raba Ela é tipo a base, só quem mais gata Chama atenção, não me atingala Nós somos iguais, sou malado, então é um mal Olha na minha cara, looking in my eyes Pensa duas vezes antes de mexer com paz Joga colher na despise, eu tô chapado demais Tô vendo tudo girar no chique Acho que eu vou beber mais e só Sinta no meu colo, eu vou te fazer suar Fumaça do rastro, que vai te hipnotizar Então enxapa e relaxa, meu som não é de gol, mas que dá asa Aquecendo meu pulmão, a fuma não sasa A minha novinha tem uma lápada de raba Ela é tipo a base, só quem mais gata Chama atenção, não me atingala Nós somos iguais, sou malado, então é um mal Olha na minha cara, looking in my eyes Pensa duas vezes antes de mexer com paz Chama colher na despise, eu tô chapado demais Tô vendo tudo girar no chique Acho que eu vou beber mais e só I don't have a dream, I got money shit I got one, I got two, I got three, four, five, six